Começando mais umas técnicas de alongamento para botar ali alguns centímetros a mais no dia da pesagem. Já estou com 8.3 tranquilamente ali sem fazer os alongamentos. Vamos fazer os alongamentos. Tirado algumas medidas, tanto da minha altura quanto do meu braço, meu antebraço. Quanto é que será que mente? Mas, vamos aqui. Hoje eu vou fazer sem estrepe porque eu estou cabrúnco, estou na roça. Deixo tracionar tudo, solto o ar e faz o bacto. Pux! 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 Achei bastante coisa sobre na internet, existe uma mesa de tração também, uma cama inversora, que o Cebunga várias pessoas tem, eu ainda não tenho, preciso comprar uma dessa, mas por enquanto estamos trabalhando com o que temos, já consegui alguns centímetros, nossa, e eu gosto principalmente de fazer isso, ou logo de manhã, ou antes de dormir, porque logo de manhã você vai, tá ali já, destravado todo pro começo do dia, pra ter o seu dia todo posturado, todo alongado, e antes de dormir, tudo que você fizer aqui, você vai e deita, se anexa com mais força no seu corpo, tem mais efetividade, maneiras minhas de pensar, vamos dar uma conferida na minha altura? A minha altura, vocês só vão saber no próximo vídeo, Mas a gente vai fazer agora as medidas, pra vocês terem uma noção básica aí, quem nunca teve o sonho, quando era moleque, de bater os 40 de braço? Não sei você, Braga, você, eu não, será que ela já tem mais de 40 de braço? Mas quando a molecada começa a treinar, o comentário é, caralho, vou chegar nos 40 de braço, comenta aí, você já bateu os 40 de braço? Vamos tirar as medidas, de algumas partes, não é o que você tá pensando, vamos ver, quanto é que o Rocha CMD tem de bíceps, antebraço e panturrilha, se tá proporcional ou não, como é que tem que ser? Bora, minha assistente de palco, de palco? A gente vai lá Frio, meus amigos, do nada para o nada 51 Acho que dá pra, pra embicar mais aqui, 51 e meio Opa, peraí Precisa ficar apertado, né? Não É isso, 51 e meio Frio Pra galera que pergunta, no pump, aumenta, não aumenta? Claro Durante o treino a gente causa em gasão sanguínea Principalmente no musculável que a gente tá treinando Isso aumenta o nosso volume muscular ali naquele local, naquele local durante o treino Isso vai variar proporcionalmente conforme o tamanho da pessoa O meu braço, por exemplo, se eu treinar bíceps e tríceps num dia, ele chega a aumentar 2 a 3 centímetros durante o treino Então, você vai ver o braço estufado, cheio de veia Por quê? Porque a gente tá treinando o braço, o corpo aumenta o fluxo sanguíneo, chega mais sangue ali naquele lugar Na hora do treino, e fica aquele pump Acabou o treino? Infelizmente O pump vai começando a ir embora, né? Não tem jeito Vamos ver Antebraço Quarenta e um e meio, meus amigos Quarenta e um e meio Dez centímetros a menos que o braço Me parece bem proporcional Vamos ver Agora Las panturrucas Deixa eu te deixar Nossa, sai pra lá, vai Deixa eu puxar Passa pra lá Passa pra lá Vai, vai, vai Foi Toda babada agora Louca, malandro Sai Quarenta e oito centímetros, meus amigos Tá ali quase no tamanho do braço, né? Cinquenta e um, né? Seu braço Braço cinquenta e um, panturrilha quarenta e oito Agora a gente não tá comendo, né? Tamo passando fome Tá uma tristeza Mas vamos chegar daquele jeito É, já tive medidas aí de cinquenta e um, cinquenta e dois de panturra Braço já teve um pouco maior também Mas agora eu tô praticamente em quatro semanas do campeonato Quanto será que eu tenho de coxa? Quase sem gordura Isso vai ficar no próximo vídeo No canal HorseMDTV A medida da coxa da Lala E a medida da minha coxa Meus amigos, obrigado por doar um tempinho seu Deixa aqui o seu comentário Seu like Não esquece de se inscrever no canal Integral TV Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal